Fala galera, aqui é o Paulo PRJ. Vou fazer aqui a minha match comentada do top 8, que foi contra o Altergeist Dogma, que eu acho que era um dos decks mais diferentes desse top, né? E foi uma partida bem longa, foi bem legal essa partida. Acho que vai ter como ver bastante coisa aqui pra gente comentar. Então eu perdi no dado, perdi no papel tesoura aqui, né? Inclusive eu perdi bastante no papel tesoura nesse torneio. Eu acho que eu ganhei só duas ou três vezes e perdi o resto. Eu acho que nas minhas primeiras quatro rodadas eu perdi as quatro primeiras seguidas, aí depois acho que eu ganhei duas seguidas, aí depois perdi, perdi e ganhei, alguma coisa assim. Enfim, foi engraçado, eu não ganhei muitos nesse início. Essa mão aqui tava ok pra começar, eu ia ter que dar um blade e comprar uma carta diferente aqui, comprar esse Lord é sempre horrível. Então comprar esse Lord foi bem ruim, por isso que eu uso um. Como eu falei no profile, eu até posso considerar usar dois, mas por causa do meta, não por causa do Lord, eu detesto o Lord. Então tá, ele começou aqui com o meu Seek. Fez... Isso aqui é a melhor abertura do deck, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Isso aqui é a melhor abertura do meu oponente. Ele abriu com o meu Seek e pegou o Marionete, né? Calmei que eu... Cadê? Meu Seek, extra deck, depois o meu Caribe, cadê? Caralho, com o Marionete. Então eu pego o Marionete, ou seja, ele já tem o Multifake. Então ele abriu de meu Seek, Multifake e Nadir, né? Então essa mão tá bem boa, né? Vamos ser sinceros. Então ele foi e pegou a Punishment. E setou duas e passou. Então eu sei que uma das duas é a Punishment. A minha draw foi boa. Minha draw foi ok, porque ele deu valor pro meu Lord. Então eu vou acabar dando o Lord aqui, chutando uma das duas. Acertei o Strike, então sobrou a Punishment, ou seja, meu oponente abriu. Eu quero ressaltar isso aqui, que é bem importante. Meu oponente abriu Seek, Faker, Strike, Nadir. Eu não sei sobre vocês, mas em comparação, a mão dele é dez vezes o melhor caminho. Eu cobri três U's. Tudo bem que foi a Barragem, que é um dos melhores U's que eu posso comprar, mas ainda sim três U's. O que acabou rolando aqui foi que eu baixei o Han-Han. Ele deu a Punishment corretamente, jogando o Ash Dragon e fazendo o Faker. Esse Faker trouxe o meu Seek. O que foi interessante. E isso meio que me indicou que ele tava com duas coisas, né? Que ele tava com o Silcitos na mão, que foi ruim pra ele, e que ele usava um só. Aliás, eu acho que essa situação de compra ao Silcitos atrapalhou ele mais de uma vez nos nossos jogos. Eu suponho que talvez ele se arrependa disso. Porque pelo menos nas nossas partidas isso aconteceu, tá? Então ele matou o meu monstro, e ele tá travado agora por causa do Faker, e ele também tá travado em Extra. Não que isso vai ser relevante. E agora ele tem duas interações aqui no Grave, que é importante ressaltar aqui. Aí eu ativei a Barragem, foi ótimo pra mim. Mas ainda acho que a mão do meu oponente tava bem melhor que a minha em comparação. Aqui eu tinha duas decisões, tá? Uma delas era eu poderia trazer o Whiptale direto. E eu pensei nisso na hora, tá? Eu acho que era bem close. Eu ainda não tenho certeza absoluta do que eu acho que era melhor, tá bom? Que era ou eu trazer o Whiptale. E trazer o Whiptale, tentava bater ele, dar em Caribe. Eu continuava batendo com o Whiptale, bania esse meu Seek. E aí eu terminava de nadir, boneblash, na mão, e fazer os erros. Quer dizer, aí eu dar o nadir e tal, eu jogo depois disso. E vou com o boneblash aqui. Ou eu fazia esse Blade e tentava trocar isso por uma carta melhor. Eu decidi fazer o Blade e trocar por uma carta melhor. Acabou que a jogada do Whiptale seria melhor. Porque a carta que eu comprei acabou trocando com esse meu Seek. Então a outra alternativa seria igual, mas melhor, né? Porque eu também teria evitado o efeito do meu Seek, mas sem gastar uma carta na minha mão. Em retrospecto, foi melhor. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que teriam cartas muito boas pra eu comprar aqui. Por exemplo, eu poderia comprar Conquistador, Vaqueiro, Nadir. Nadir não, falei errado. Land. Normalmente as cartas de Eulish aqui seriam boas de comprar. Tá? Então foi mais ou menos isso que rolou aqui na hora. Eu ainda acho bem close. Em retrospecto, por ter comprado a Ash, eu acho que acabou que foi ok. Não acho que esse meu Seek é desesperador se resolver. Pelo fato de ele já ter o marionete na mão, né? Então foi isso que rolou, tá? Aqui eu não acho que eu dei tanta sorte assim. Inclusive eu acho que a mão do meu oponente estava muito melhor do que a minha. Nesse caso. Principalmente revendo a partida. Aí bati, bati direto, né? Só pra poder ganhar a habilidade do Zeus. Dei o Zeus e dei Ash, né? Ele entregou o dei Ash. Acho que eu tenho que dar o Ash aqui. Eu não tenho muito aonde dar Ash nessa match. Eu sei que é um dos melhores spots. Eu aproveitei e dei. Aqui eu acho que é mais uma jogada muito complicada. Porque o que eu fiz? Eu fiz o Nadir. Eu vou jogar o Omega porque eu quero cortar. A engrenagem de dogma dele. Então eu vou embaralhar isso aqui com certeza. Eu vou pegar a Ecclase. Eu vou baixar a Ecclase. Aqui eu pego a Punishment. Mas é uma situação controversa. Por quê? Eu... O meu oponente, ele tem o meu Ucic. Eu sei. O marionete. Eu tenho muito problema com o nome de carta. É o marionete. Eu sei disso. É... O problema é que se eu dou o Punishment no marionete. Eu levo o marionete inteiro, né? Porque eu levo o marionete e a trap que ele seta. Porque eu posso matar as duas com a Punishment. Isso é bom. Porém, quando eu mato, eu perco o meu... Meus eu. Pro Pegasus. E eu sou obrigado a dar o Punishment primeiro se você tá o Punishment. Então eu tinha duas opções aqui. Ou... E eu pensando bem, eu acho que o certo... É engraçado isso, né? Eu acho que o certo era... Baixar a Ecclase, mas não baixar o Punishment. Porque eu sabia do marionete. Então ele ia baixar o marionete, ele ia dar o efeito, você tá numa trap. E aí eu dava o Zeus quando ele desse o efeito. E eu deixava o Punishment na mão. É... Porque o que acabou... O meu Zeus ia viver. o que acabou acontecendo? Quando ele fez essa jogada, eu fui obrigado a dar punishment e eu perdi o Zeus também, por causa do do Pegasus tudo bem que ele já gastou o Pegasus logo mas foi um pouco esquisito eu não tenho certeza absoluta ainda pra vocês verem como que as decisões no Yu-Gi-Oh! são subjetivas e controversas às vezes, nada é muito claro porque vocês percebem como é sensível essa decisão, tipo eu até agora, depois de rever o jogo de ter inclusive jogado o jogo eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ter certeza absoluta de qual era a melhor jogada eu decidi acertar aqui acho que muito mais por causa de por exemplo, ele ter um Melucic Rage Draw aqui aí baixar e forçar o meu Zeus ia ser bem pior então eu decidi fazer assim não chegou a ser ruim não, o que aconteceu foi exatamente o que eu falei, eu já imaginava que isso ia rolar, que ele ia trazer eu também imaginava que ele ia trazer um infestite porque ele, na perspectiva dele, sabia que ele já ia perder essa carta pra punishment, então ele ia trazer uma que tenha um efeito no Grave, pelo menos futuramente então vai acontecer exatamente o que eu acabei de descrever ele vai tentar dar o efeito eu vou dar por intimit em Chain e ela não resolve e aí eu mandei a NX, matei ele vai dar, o Pegasus vai embaralhar o meu Zeus e aí acabou que eu fiquei sem os dois porém, esse Pegasus já foi e o Zeus foi embaralhado no meu Ashe, o que também não é tão ruim assim a droga do turno dele provavelmente foi Seash quer dizer, 100% de certeza senão ele tinha dado na barragem então eu acabei tomando aqui o que não foi tão ruim não foi tão ruim, tá ok e essa carta na mão dele eu tinha uma grande leitura que era o Silcutus era o Silcutus? era eu tinha uma grande leitura que era o Silcutus porque ele não trazer o Silcutus aqui no Multifaker foi um grande tel que ele me deu e além disso também me deu a certeza que ele usava um só então eu poderia usar isso a meu favor por exemplo, quando eu tivesse um Silcutus no Grave e ele tentasse resolver um Multifaker por exemplo sei lá, eu acho meio estranho e assim, não é tão absurdo ele usar um só porque ele precisa de espaço pra poder usar as cartas de Dogma, né? então foi isso que acabou rolando e aí eu comprei o Nibiru que foi horrível então, de novo não dei muita sorte aqui, né? comprei esse Nibiru que foi completamente horrível talvez a pior droga do meu deck inteiro tem alguma outra pior? vamos pensar não, né? essa é literalmente a pior carta do meu deck inteiro que eu poderia comprar ou seja, tinha 3 em 29 aí que dá mais ou menos 10% então eu tinha 90% de chance de comprar uma carta melhor que essa mas nenhuma outra carta era pior do que essa então não dei sorte aqui também eu dei o contrário de sorte e aí deu o Lord e aí eu vou bater aqui, né? porque ainda tá tudo bem essa droga foi muito, 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 muito infeliz mas tudo bem deu sanguínea aqui e passei eu ainda tô numa situação relativamente ok ainda mais saindo pra eu suposto que eu sabia que era o Silcutus, né? e aí ele baixou o Silcutus fez esse amigo aqui que eu nem sabia o que fazia mas aparentemente não faz nada pegou a Manifestation pra mão então eu sabia que ia rolar uma Manifestation aí tentando pegar o Silcutus, né? e aí a droga dele foi o Nadi então vamos comparar aqui no turno que eu comprei o Nibiru que era literalmente a carta do meu deck ele talvez eu tenha comprado mais melhores cards do deck dele inteiro aqui agora, né? foi esse Nadi então ele deu o Nadi pegou a Eclésia matou a minha Eclésia e abaixou a Eclésia dele ou seja, foi completamente desastroso aqui pra mim mais uma vez mais um momento que eu fui extremamente infeliz aqui em comparação ao meu oponente então eu sabia que ele tinha uma... uma... uma Punishment e uma Manifestation eu sabia todas as cartas eu tinha esse Nibiru horroroso e agora eu tenho que dar essa Ashe aqui trocar pra trazer um monstro, né? trocar essa Ashe dar essa Winnie pra trazer uma Ashe e comprei esse Whip Tay esse Whip Tay foi uma boa droga foi uma boa droga então aqui eu tô numa situação sensível é... por quê? eu sei que eu tô pra tomar um Silcutus aqui eu... pelo que eu sinto eu não posso tomar esse Silcutus no Lord tá? por exemplo eu acho que eu perdi o jogo se ele se adiantasse e desse o Manifestation logo aqui é... mas ele preferiu esperar eu acho que foi um erro tá? da parte dele nessa hora que ele falou o fim eu falei fudeu ele vai mandar o Lord pra minha mão eu vou perder o que que ele ficou com medo? eu entendo até a perspectiva dele né? assim, foi um erro em retrospecto mas por exemplo se ele manda esse Lord pra minha mão e eu compro o Punish Pell e Trap é horrível pra ele, né? porque aí eu pego esse Lord que ele acabou de dar Bounce e eu dou... dou esse Lord matando a outra carta que é Punishment então pra ele era muito... era muito estranha essa situação ele tinha que torcer pra eu não ter uma Spell e Trap qualquer uma servia porque eu ia conseguir renascer o Lord de novo através do... da Sanguine trazendo qualquer coisa, né? então eu até entendo mas não tinha como ele saber não tinha como ele saber então acabou acontecendo eu dei a Fênix eu tive que chutar uma das 7 consegui dar valor pra esse Nibiru que foi uma draw péssima no turno passado e aí eu tive que chutar e acertei a Punishment isso foi bom pra mim ganhei esse 50-50 aqui, né? perdi o 90-10 aqui mas ganhei o 50-50 aqui, né? é... aí... o que que rolou? ele ativou ela o que foi legal eu acho que não foi muito ruim ele tacou essa carta só pra... porque ele tinha que tacar alguma coisa eu acho que ele não tinha mais efeito pra fazer ele provavelmente só usava é... na verdade eu não sei por que ele não tacou o Ash Dragon aqui, né? sei lá aí ele matou a minha Fênix mas eu compro uma carta aí eu comprei provavelmente a melhor carta possível que foi essa velha de novo não perderia o jogo tá? isso me fez ganhar o jogo agora mas eu tinha várias outras drogas boas porque por exemplo eu conseguia forçar esses vilculturs com alguma facilidade é... eu era só draw lord e depois bastava o whiptail e aí matava o que sobrasse na mesa e... e eu teria uma outra carta aqui, né? assim eu comprei a Belly que foi a melhor carta inclusive eu ganhei o jogo aqui agora, né? porque essa Belly negou diretamente a carta dele então eu ganhei o jogo nesse turno é... mas tinham várias outras cartas que me botariam em posição de destaque aqui nesse jogo eu acho que Nadi servia é... quase... tem quase certeza que quase todas as cartas de... de Elders serviam, né? as traps as cartas defensivas, né? o waqueiro conquistador é... qual mais? o waqueiro conquistador são... é... sanguine 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 não não sanguine sanguine também porque eu poderia acertar sanguine trazer o lord assim e aí eu teria uma sanguine pra... não, mais ou menos a sanguine nem tanto a sanguine nem tanto mas as defensivas sim que mais? eu tinha algumas coisas eu tinha algumas coisas é... eu tinha outras traps, né? o ash era uma carta decente aqui o maester poderia ter valor porque ia acabar potencialmente negando isso daqui numa segunda tentativa porque normalmente quando ele tá nesse ponto aqui ele começa a rodar isso aqui, né? ele dá manifestation trazendo coisas dando bounce e uma hora o bicho às vezes quando você consegue matar ele pega manifestation de volta com os rícitos como ele fez aqui dessa vez então o ponto é você em alguns momentos você tem que olhar pra situação e falar beleza qual que é como que o que que eu o que precisa acontecer nesse jogo pra eu ganhar você tem que perceber em que ponto você tá da partida você não pode olhar só pras cartas você tem que olhar e isso é uma coisa muito abstrata de se fazer e um monte de conta que acaba fazendo inconscientemente na sua cabeça quando você já joga muito tempo que é beleza eu tô pra trás eu tô pra frente eu tô ganhando eu tô perdendo porque life point não é nada isso aqui é apenas um número que quase sempre não tem tanta relevância é uma questão de posição principalmente quanto ao altergás então tem que tomar muito cuidado com análises porque tem muita coisa envolvida aqui essa fênix era uma fênix que eu precisava fazer porque ela tava colincada eu não tinha percebido isso a princípio eu tipo assim eu pensei eu fiquei pensando eu falei cara eu acho que eu tenho que fazer uma fênix pra poder forçar uma das duas e depois eu pensei caralho eu vou fazer colincado eu pensei no meio do caminho e aí que é a primeira vez na vida que eu joguei contra essa carta então foi bem bom e lógico eu comprei a BL e ganhei o jogo foi absurdo foi a melhor do meu deck e é interessante porque eu comprei a pior do meu deck do ano passado e a melhor do meu deck meu oponente comprou muito bem aqui eu nadia a mão dele veio melhor do que a minha eu comprei uma mão boa e meu oponente comprou o Nuts então enfim foi essa partida aqui que aconteceu tá e aí eu matei ele aqui equipei trouxe o Lord dei Drident na Eclésia e esse ia matar e foi muito bom muito bom agora o game 2 aqui tá eu ganhei o game 2 e minha mão veio melhor do que o outro tá essa mão daqui é melhor do que o anterior então ele começou de extravagância já um ótimo início pro Altergeist e aí ele setou 4 e passou e eu comprei o Land a minha mão veio muito boa essa daqui é uma das das melhores mãos que esse deck pode comprar eu só não comprei carta de Dogma acho que ela só teria melhor se eu tivesse uma carta de Dogma aí ao invés de uma carta de Elders provavelmente mas isso daí é uma mão premium desse deck vamos botar assim é o Altergeist é perigoso por exemplo esse Cyclone ele quase tá mandatório pro pro Spoofing pro Protocol porque ele pode ter Hard Draw Multifaker aqui eu não posso deixar o Multifaker resolver muito bem então pode ser Order também então esse Cyclone eu não posso dar aqui cego eu acho que isso é óbvio então eu falei cara a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar com essa land aqui a land é uma carta bem testável então eu dei a land e ele já veio de Spoofing ele só virou isso foi muito ruim pra mim o fato dele ter comprado Spoofing Fake foi muito chato porque Spoofing é uma carta que faz com que os bichos dele flutuem com alguma facilidade eu não consigo dar alvo neles direito senão ele dá ele dá Spoofing Chain e tal é meio chato então isso foi um pouco chato pra mim o fato dele ter comprado Hard Draw Multifaker também não foi tão bom mas não posso reclamar muito minha mão tá muito boa ainda assim então ele trouxe aqui isso aqui era óbvio eu vou pagar 800 se ele fez isso é porque ele quer dar bounce no meu land isso aqui é um cenário aceitável ele não tem mais interação aqui eu ainda tenho quase certeza que eu sou obrigado a dar Ciclone nesse Spoofing tem argumentos pra jogar esse Ciclone cego numa das set mas eu achei que minha mão tava forte o suficiente pra não precisar fazer isso a gente vai ver que eu estava errado mas era difícil aí ele deu esse strike daí mas eu tava segurado por essa barragem inclusive eu acabei de perceber uma coisa eu poderia ter ativado a land e dado barragem na land eu não pensei nisso na hora é eu acho que era melhor porque vamos supor se eu tivesse feito isso eu ativava eu podia jogar o Lorde direto nossa era muito bom é não percebi não percebi na hora por algum motivo eu fiquei na cabeça que eu não podia mais usar a land nesse turno por causa do Ciclotus acabei de perceber é teria sido bem melhor porque a barragem ia ficar viva caralho é teria sido melhor talvez ganhar esse jogo inclusive deixa eu ver o que que era era o Manifestation Strike eu ia tomar strike no Zoo mas o Lorde ia passar e eu ia ter um Maquero também isso aqui ia morrer em batalha não isso aqui é a Ia porque ele embaralhou da mão aqui o D-Ciclone isso aqui ia morrer deixa eu pensar isso tudo aí eu explico pra vocês o que que ia acontecer isso aqui ia tomar strike vai tomar strike barragem ia tomar strike barragem não o Zoo do barragem eventualmente ia tomar strike o Lorde ia passar inteiro jogando a Sanguine fora e eu ainda ter Sanguine caralho era 10 vezes melhor não perceber isso na hora que merda é bom por isso que eu vejo o Replay pra aprender também eu acho que eu joguei muito bem esse jogo na grande maioria dele mas eu não tinha percebido isso né aí e nem ninguém percebeu porque eu já assisti vários comentários de várias pessoas vendo esse jogo e ninguém falou sobre isso também é nossa seria muito melhor porque aí o Lorde ia passar e ele ia bater nisso aqui então ele ia morrer eu ia ter o Aqueiro pra Manifestation ele ia perder o Faker da mão por causa do Ciclone porque ele embaralhou o Faker ó vocês vão ver aí eu trouxe o Hanhan aqui é realmente teria sido bem melhor tá aí ele deu a coisa pra embaralhar aqui ele queria achar o com Gary com Care alguma coisa assim ou que para ataque e aí eu obviamente tive que dar o Ciclone fiquei até feliz porque levei o Faker né no processo ele tem que embaralhar o deck embaralhou aí eu bati passou e aqui eu já fiz logo a Chakanine pra ver se ele tinha alguma coisa porque aqui eu acho que meio que o cara tem que dar alguma coisa ele deu esse strike nessa hora eu já fiquei meio assim agora o cenário que a gente ia jogar eu teria dado o coisa antes né o Lorde antes então esse ataque estaria passando aqui tudo aí ele até poderia dar bounce no meu Lorde depois ia ser um jogo um pouco diferente né porque eu ia bater é na verdade ele ia dar isso aqui nem defesa ia dar bounce e aí isso aqui ia morrer esse é um jogo bem diferente que loucura né tá eu não tenho como antecipar totalmente mas aí o que ia acontecer minhas cartas iam tomar mortas porque o meu Lorde ia estar na minha mão eu uso um só o que ia acontecer eu ia dar Lorde ia bater aqui e aí ele ia morrer e aí eu ia setar Sanguine do deck o Aqueiro do deck conquistador da mão ia ficar com as três setadas e o Lorde aí ele com certeza ia dar End Phase trazer o Manifestation trazer o o Silcutus e dar o Silcutus voltando a Manifestation pra votar o meu Lorde ele provavelmente já devia ter sacado o que eu usava um só e aí ia bugar minha Sanguine então ia ficar um turno com essas três aqui mas ia conseguir usar talvez fosse pior né pensando bem porque como que esse Lorde ia cair da minha mão eu não ia ter como fazer ele cair talvez o que eu tinha que fazer eu tinha que antecipar essa situação e deixar uma trap na minha mão aí se eu tivesse jogando eu ia pensar nisso eu pensei agora eu ia ter que pensar que essa situação ia acontecer então eu teria que antecipar que ele ia pensar isso de tentar jogar o Lorde pra minha mão e eu ia ter que deixar o Conquistador na minha mão é é isso pra não ficar dependendo de garantia de top deck pra poder deixar o meu Lorde vivo depois era isso era isso que eu tinha que fazer e aí ele ia ficar muito lento né porque ele ia ficar sem trap ele ia ficar com Manifestation a carta da mão e a Draw Phase provavelmente ia ser um turno onde ele ia baixar a carta e passar e aí eu ia começar o jogo o turno dando Lorde do nada e eu ia ter um Waqueiro e um coisa aqui é não é legal isso era melhor mesmo aí o que acabou acontecendo vamos ver eu não me lembro ele baixou esse Multifaker da mão inclusive eu acho que ele tinha dois Multifakers da mão por isso que ele embaralhou um deles aí ele juntou aqui é realmente fez bastante diferença eu provavelmente perdi por causa disso é e aqui o meu oponente deu muita sorte na Draw dele a minha move é absurda mas a Draw dele foi o Cyclone como vocês podem ver nossa esse jogo seria completamente diferente que coisa engraçada né é eu acho muito interessante como detalhes fazem completa diferença completa diferença é outra partida completamente cara não tem nem comparação aqui a diferença que os jogos seriam eu acho que eu não sei se eu consigo expressar o suficiente a importância que os detalhes tem por isso que eu sou um louco obcecado pelas coisas porque eu olho essa partida e eu vejo um pequeno detalhe que eu errei e eu vejo que eu acho que dá pra considerar que isso aqui é um erro e e a diferença de jogo que seria e eu só consigo reparar essas coisas porque eu sou muito crítico eu sou muito doido e eu vejo todos os meus jogos de novo eu tenho dois trabalhos jogar o jogo e ver ele de novo depois e aí aqui esnobolou né uma coisa que aconteceu pro bem pra mim foi que ele banhou as duas hexes aqui né mas aí é o preço né você tem um risco toda vez que você ativa essa carta o extravagância aí pegou coisa pra mão mas aqui ficou muito estranho já aqui ele pegou o fake de volta e baixou eu comprei essa punch mas aqui já não tinha mais tanto o que fazer eu tava meio enrolado já aqui eu fiz uma jogada bem interessante eu queria o que que eu fiz eu peguei esse aqui foi o mindgame que eu tentei fazer com ele quando eu olhei pra essa circunstância eu falei perdi o jogo eu olho pra essa situação e eu falo esse jogo não tem mais como tá já tá muito ruim o que que precisa acontecer pra ganhar é isso quando você procura essa win condition tá o nome disso eu não tô mais jogando mais um jogo normal esse jogo aqui já está perdido alguma coisa diferente tem que acontecer o que que eu tentei fazer aqui vocês vão pensar nossa o Paulo burro como que ele fez isso mas não foi foi de propósito eu acabei de buscar uma conquistadora e aí eu botei o Lorde pra ataque e setei a punishment porque eu queria que ele pensasse assim cara ele já acertou a punishment antes então talvez eu queria que ele pensasse isso não tô dizendo que é certo talvez ele não tenha uma spell e trap na mão pra descartar pro Lorde então pra eu tentar salvar minha Fênix eu vou dar o Silcutus Faker logo porque ele dá o Manifestation traz o Silcutus baixa o fake e dá bounce no meu Lorde e ia ser isso e aí eu ia pegar e descartar a porra do Conquistador da minha mão e depois eu ia trazer o Lorde e aí eu ia ter vários efeitos pro próximo turno e ele já teria dado o o Silcutus né eu estaria numa posição muito melhor então porque eu ia matar o Silcutus com o Lorde né então eu estaria numa situação muito melhor porque o que ia acontecer eu ia ficar com a punishment e o Lorde na mesa e o Conquistador e aí quando eu entrasse no turno dele ele não ia ter muito o que fazer eu ia acabar dando essa punishment e matando o Manifestation e o o faker dele ia ficar morto olha eu fui lá na frente mas tipo assim isso era a minha única maneira de ganhar esse jogo era ele conseguir dar o que agora porque se ele não dá eu perco inclusive ele pensa sobre isso eu acho tá vendo eu quase fiz ele dar o negócio cara só porque eu blefei setando um punishment primeiro pra ele achar que era um Conquistador pra ver se ele tentava salvar mas aí ele jogou seguro e não fez é e aí já era eu posso até fazer isso aqui mas o que vai acontecer é que eu vou tomar o Silcutus de Night Faze eu não tenho como fugir disso inclusive eu deixei o Conquistador na mão justamente por causa disso por causa porque eu já sabia que eu ia tomar isso aqui isso era lógico que eu ia tomar esses Silcutus na Night Faze foi até o que eu falei que eu deveria ter feito no outro jogo caso eu tivesse dado barragem na Land então foi exatamente o que aconteceu eu vou tomar Silcutus no Lord é evidente que isso vai acontecer então eu já deixei uma Span Trap aqui preparada deixei o Conquistador preparada pra ser o descarjo do Lord caso eu não morresse mas aqui já está muito, muito, muito ruim eu não tinha eu não consigo dar essa Punishment porque senão ele dava Silcutus e dava Bounce em Chain e aí minha Punishment não consegue enviar nada e é péssimo então eu tive que usar aqui o Aquilo pra não morrer mas eu acho que aqui já não tinha mais como mais pra onde ir eu tive que usar aqui pra não morrer e aí ele matou e eu não tenho como dar essa Punishment e aí ele tem Manifestation de novo com essa porra agora ele tem uma Spy Trap pra negar com essa merda esse bicho está gigante então está com 3 e 100 de ataque e eu comprei essa tank que eu preferia ter comprado um Zoo ter sido melhor aí a minha Incondition virou eu tenho que baixar dar essa tank e torcer pra ele não negar ele sabia que eu tinha Lord na mão eu até dei o Lord dando na Protocol pra forçar ela logo que eu não tenho como ganhar se ele tiver um efeito protocol pra resolver mas eu não podia tomar Bounce no Lord de novo estava muito ruim aqui aqui eu tinha que dar isso aqui torcer pra ele não negar e aí ele negou eu acho e aí eu acho que eu perdi ele tinha Solo também a droga do turno foi Solo então no turno passado ele comprou Seclone e no turno seguinte ele comprou Solo enfim foi isso o jogo ou talvez pudesse ter ganho esse jogo eu acho não tenho certeza absoluta mas eu acho que eu poderia ter ficado numa posição melhor do que eu fiquei mas é bom que aprendi é bom que aprendi mas é uma situação muito atípica você tem um Land na mão que voltou pelos circuitos aí eu fiquei na cabeça que eu não podia mais usar o Land tipo assim eu não pensei na possibilidade de simplesmente botar a Land para ser a carta que eu enviar com a barragem desgraçado isso então tá aqui muito interessante vocês podem ver acho que eu não logo tem um tempo situações adversas faltava pouco tempo para acabar o jogo é 50 minutos a rodada então como faltava pouco tempo o que eu fiz eu tirei todas as cartas que pagavam vida eu tirei as Lendes e tirei os Ciclones eu acho que eu fiz isso as Ciclones eu tirei eu não usei e eu acho que eu tirei as Lendes também então eu joguei sem nenhuma carta que pagava vida e por exemplo eu deixei essa Belly essa Belly eu nem uso nessa match mas ela foi boa para caralho no fim das contas aqui mesmo não veio boa não veio boa eu precisava comprar bem eu falei cara eu preciso dar esse Blade e comprar bem aí dei o Blade acho que eu comprei um Ash não comprei um Meister comprei bem comprei bem o meu Eldest não estava bem ligado mas foi ok aqui eu não tenho nenhuma possibilidade de jogar em Vod Nibiru mais eu tenho que botar o máximo de dano possível porque esse jogo aí só vai ter uns 4 turnos no máximo porque vai acabar o tempo muito em breve ele deu essa extravagância que foi ótimo para ele ficou com o 7 na mão e eu estou com essas cartas aqui ele baixou esse meu UC que eu não tenho como deixar essa carta resolver principalmente perto do tempo do jeito que estava a gente já estava muito próximo do tempo aqui faltando um minuto e pouco só que o nosso horário não era exatamente esse o horário é o horário oficial lá do negócio ele deu esse Nadia eu dei a Belly me salvou foi ótimo essa Belly e ele deu esse Mine porque tipo assim se ele não der esse Mine estava bom desastro e eu muito provavelmente ia conseguir dar dano eu tinha 4 bichos que atacavam eu precisava só dar dano eu sabia que esse jogo assim o jogo não acaba ah tá outra coisa nesse torneio o jogo não acaba quando acaba o tempo não aquela abominação que é a Konami é 0, 1, 2, 3 turnos turno 0 quando acaba o tempo tem 1, 2, 3 então o que rolou aqui foi que ele foi deu Mine não posso bater e eu estava desligado eu não tinha como matar essa carta e aí o meu único jeito era fazer o Aqueiro o Aqueiro virar a Sanguini e aí eu conseguia fazer Sanguini com o Conquistador e eu comprei a Sabelle que não dá pra fazer muita coisa ou seja eu não consigo dar dano então aqui eu tentei jogar rapidão pra passar o turno o mais rápido possível e acabou o tempo na minha end phase mano olha aqui é tá faltando 5 segundos aqui mas já tinha acabado o tempo não eu vi mano porque se eu conseguisse passar o turno o que acabou acontecendo? esse foi meu turno 0 então eu fiquei só com o turno no tempo na prática entendeu? se eu conseguisse passar o turno pra ele rápido o suficiente é teria sido melhor aí eu tive que jogar rapidão e aí mano sei lá 5 10 segundos eu não conseguia passar o turno pra ele aí foi isso e aí fiquei com o turno 0 aqui me fudi eu só tinha uma battle phase aqui eu falei caralho eu vou perder por causa dessa porra é é beleza ele comprou o Nadi de top deck porque senão ele teria dado outro Nadi quando eu dei Belly no Nadi porque você pode ativar outro porque nega ativação e você pode só ativar um vez por um então se você negar pode dar de novo aí ele deu esse Nadi foi uma merda pra mim eu não posso dar Belly por causa do Mine e aí ele deu isso aí e aí cara eu acho que aqui ele errou muito mano é ele deu NX na minha conquistadora eu tava achando que ele deu NX em outra coisa tipo na minha Dryden sei lá e aí ele deu NX na minha conquistadora eu não entendi nada cara é eu falei caralho graças a Deus aí eu fui ativendo chain o bagulho mano eu falei beleza a minha única chance de ganhar esse jogo é matando esse Mine e dando dano nele aí ele pensou aqui eu acho que aqui ele fez certo ele deu essa punishment nessa chain ainda pra levar minha Dryden enquanto eu não podia ativar o efeito dela enquanto ela ela não tinha feito ela morreu trouxe o Lorde o Conquistador vai matar o Mine e vai morrer aí depois ele pensou aqui aí ele deu o fake olha que loucura né ele tem ele tem a Eclésia tem o fake só que quando ele dá o fake ele não pode baixar mais a Eclésia né porque é um pequeno conflito que essas cartas tem e ele também não pode usar mais o Extra e aí ele matou o meu Lorde eu dei uma confundida aqui mas depois eu percebi que tinha rolado porque ele deu dois NX Z-Punishment então eu achei que ele já tinha matado cartas suficientes minha mas na verdade não ele tinha que matar três cartas minha eu por algum motivo fiquei achando que eram só duas e aí ele baixou o esse bicho daí trouxe o Melusique de novo foi extremamente punido pra eu ter comprado o Circutus cadê o Circutus? aqui extrema eu teria perdido esse jogo se ele tivesse com o Circutus dentro do deck foi extremamente punido pra eu ter comprado o Circutus eu acho que isso aqui é um erro de deck building cara eu acho que é muito importante você ter o Circutus pra trazer com esse deck sinceramente eu acho que tem que ter um jeito de botar os dois eu até acredito que ele tenha mudado de ideia no meio do caminho ele foi muito punido nos dois jogos eu acho é e aí ele baixou essa porra daí e assim eu até entendi a intenção dele era nobre mano a intenção dele era pegar e dar isso aqui aqui ele ia pegar uma carta pra mão e ia trazer o outro Melusique do Grave que ia ser em ataque que esse aqui tem que ir em defesa ia ser em ataque ia conseguir bater bater matar a mesa toda me dar um dano ia ficar sem porra nenhuma só que aí eu tinha a Belly mano essa Belly me salvou mano nesse jogo eu comprei essa Belly 10 milhões de vezes nesse torneio eu comprei muito mais a Belly do que as outras Melusique do Grave então não sei que rolo aí ela me salvou me salvou completamente eu tomei muito menos dano a minha Bunny Blast é ela não ia trigar porque ela ia ser a carta enviada pelo meu SIC né então foi absurdo então eu tomei um daninho aqui mas eu só tenho um turno porque né eu passei o turno lá faltando eu tava na minha end phase e acabou a porra do tempo aí peguei esse Blade aqui tranquilo e aí comprei essa outra Belly a terceira Belly minha voz já tá começando a falhar a terceira Belly é foi engraçado aí beleza tipo assim eu sei que isso é um protocolo né eu sei que isso é um protocolo eu sei que ele tem uma Eclésia na mão e muito provavelmente os circuitos eu sabia que tinha uma das duas então quer dizer eu sabia basicamente todas as cartas dele eu pensei beleza o que que eu ganho o que que precisa acontecer já tá no tempo né eu só tenho mais esse turno ele só tem mais um eu olhei pra situação e falei beleza 1700 de dano eu sei que eu dou porque vai ser esse Blade batendo direto com o Borbo né então isso aí pelo menos eu vou fazer isso vai acontecer eu fiquei pensando será que eu tenho que dar o Lorde primeiro eu pensei não porque se eu dou o Lorde primeiro eu perco o jogo teve gente que depois até vão falar comigo porra porque tu não deu o Lorde primeiro porque eu vou te explicar porque eu não deu o Lorde primeiro porque se eu dou o Lorde primeiro ele dá protocolo tributo o Melu SIC pega o Kungera e eu perco o jogo mano é por isso que eu não deu o Lorde primeiro é enfim aí é porque eu vi um monte de gente que não faz isso pra mim eu fiquei mano aí beleza o que que eu fiz eu fiz o certo aqui eu quero baixar o Blade bater direto com os 1700 já garantiu o dano e já admitiu o Mi sem a indiferença que pro Altergeist é muita coisa e aí fiz o Zeus aqui e detalhe eu nunca tinha feito o Zeus contra o Altergeist na minha vida então eu fiquei com a mesma interação com o Dragun que tipo assim você dá Zeus aí o cara dá o Dragun você dá Zeus de novo e o Zeus morre eu fiquei com isso na cabeça eu achei que o Zeus ia morrer ele deu protocolo eu dei com o de novo e eu matei o meu Zeus aí nessa hora mano eu recebi umas 10 mil mensagens aqui no negocinho que vem no canto tipo o Zeus fica o Zeus fica o Zeus fica aí eu falei é merda é mesmo o Zeus fica aí o Zeus voltou né é porque o protocolo morre no meio da tia é diferente né dos outros bis que negam o Herald of Arclight o Dragun enfim qualquer carta que nega ele pegou esse marionete aí e agora eu tava numa situação bem confortável 1.100 a mais de vida essa porra viveu e eu tenho o Conquistador e Sanguini com essa Belly na mão ainda então assim eu acho que eu ganhei nesse jogo normalmente independente de tempo nem essa deck ele tinha mais ele comprou talvez a melhor draw do deck inteiro dele aqui é uma das melhores porque ele dá mais opção pra ele mas ele tava sem extra deck ainda eu acho que ele não tinha mais muito grande eu tava muito controlado aqui aí ele baixou essa class aí pegou uma punta não faz nada aí baixou coisa foi tentar dar o efeito eu dei essa manifestation eu dei essa Belly aí e ele perdeu eu não precisaria dar a Belly né se eu não fosse no tempo eu teria dado o Conquistador e deixaria a Belly pro manifestation eu sabia que ele tava com dificuldades na mão então foi isso esse jogo foi muito grindado ele demorou uma hora aqui vocês podem ver demorou uma hora porque a gente 50 minutos de rodada ainda passou 10 minutos esses 4 turnos aí durou uns 10 minutos e aí foi isso cara eu entendo porque ele botou o Mine aqui porque o Mine era uma carta que faria não dar dano e tal alguma coisa assim então isso é relevante eu entendi eu vi umas pessoas questionando por que ele botou o Mine contra elas mano eu tirei o Ciclone contra essa porra aí contra a Altergeist o Ciclone é uma carta absurda mas quando você tá faltando 3 minutos pra acabar o jogo pra que eu quero dar mil tomar mil de dano foda-se ele provavelmente deve ter tirado o Sol tirado os strikes são coisas que você aprende com experiência em torneio de tipo tá perto do tempo por mais que a carta seja boa na mente não compensa o custo de vida e em torneio presencial é muito pior porque o jogo simplesmente acaba acaba porque essa regra é obscena de ruim aqui ainda você ainda tem turnos então você ainda consegue manter o Ciclone dependendo e tal você paga mil mas por causa do Ciclone dar um dano pro sinistro é uma coisa agora no torneio normal você dá Ciclone tá na Memphis e perde o jogo é outra enfim eu vou fazer alguns jogos comentados desse torneio em português e inglês vou revisando aí alguns vão ser só em português outros vão ser só em inglês eu não vou fazer o mesmo jogo várias vezes não sinto muito galera e é isso até a próxima valeu